Porque tem acontecido aqui em Blumenau uma situação muito bacana que é a Prefeitura entregar para a iniciativa privada algumas praças, né? Que até então eram públicas, continuam sendo públicas, mas a iniciativa privada acaba tocando, né? Tem vários exemplos já funcionando muito bem aqui em Blumenau. E você tá na Itopava Seca, tem novidade por aí, Efra? Boa tarde. É isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde pra você, pra quem nos acompanha ao vivo no Balanço Geral. Blumenau, dia de sol, dia bonito aqui na cidade, né? Olha, a gente quase não vê nuvens nessa área aqui do céu. O sol também tá esquentando, tá bem gostoso. E aí a gente aproveita pra falar aqui do bairro Itopava Seca sobre essa concessão à iniciativa privada que a Prefeitura lançou hoje, portanto a licitação, dessa que é a Praça dos Músicos Alfredo Ehring. É a Praça das Gaitas, como muita gente conhece, né? A Praça que, na verdade, já tá aberta pra população há muito tempo, com parquinho, área pras crianças, né? Área também pra pets, tem bancos, tem quadra. Então, assim, realmente uma área que já tá disponível pra população, muito utilizada, inclusive nos finais de semana. E agora a Prefeitura, então, vai abrir essa concessão para, na verdade, exploração de serviços, atividades alimentícias. A ideia é a seguinte, a empresa que vem ser, né, este edital de concessão vai ser responsável pela construção de 190 metros quadrados para depois exploração, seja de bar, restaurante, choperia, cafeteria. Além de construir esse espaço do comércio, também vai ter que construir espaço pra banheiros, também administrar esse espaço e manter a conservação deste local, desta praça, então, utilizada aqui pela população. Aqui a confluência, né, da Engenheiro Paulo Werner, Rua Bahia, Rua São Paulo, Rua Santa Catarina. Realmente um fluxo de veículos bem intenso aqui diariamente, não só no horário de pico, mas é realmente uma área muito utilizada por toda a população e aí também um ponto de lazer importante. Essa concessão, viu, Rodrigo, ela vai funcionar por 110 meses. Isso totaliza nove anos e dois meses, então, pro vencedor que tiver, então, for vencedor desse edital. Os envelopes dessa concessão vão ser abertos no dia 22 de setembro, então, mais ou menos aí um mês aberto esse edital de concessão para a iniciativa privada desse espaço, dessa praça aqui em Blumenau, no bairro Itopava Seca.